A polícia divulgou imagens do carro usado pela família Andrade para transportar os corpos de mãe e filho assassinados em um apartamento no centro de Goiânia. O crime chocou o Brasil. Para a polícia, tudo foi friamente calculado. O Guilherme Alves mostra pra você. No carro da família, apreendido com suspeitos, há marcas de sangue por todos os lados. O veículo foi usado para transportar o corpo das vítimas. Para a polícia civil, não há dúvidas que o duplo latrocínio foi planejado. Essa família veio aqui pra Goiânia pra poder roubar, subtrair o máximo de bens da dona Sebastiane e do seu Carlos e com esse claro intuito de roubá-los e durante aquele período que ficaram na casa deles, acabaram matando os dois também. Aqui no prédio onde a idosa e o filho dela moravam, a rotina parece bem tranquila. Até porque os moradores estranharam como os criminosos agiram. Eles chegaram naturalmente, sem levantar suspeita, e praticaram o crime em absoluto silêncio. Os parentes da idosa e do filho dela já estão em Goiânia para tratar das questões burocráticas para fazer o sepultamento deles. Eu assustei. Conheci de muitos anos, né? Foi uma coisa que ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Os suspeitos permanecem presos e são parentes de Sebastiana Aparecida Barbosa, de 85 anos, e do filho dela, Auditor Fiscal Aposentado, Carlos Alberto Barbosa, de 63. Luciene Soares Teodoro de Andrade, de 52 anos, sobrinha de Sebastiana, teria planejado o crime. Eduardo José de Andrade, de 25, aparece nos vídeos das câmeras de segurança ajudando a mãe Luciene a tirar os corpos das vítimas do apartamento em uma cadeira de rodas. José Eterno de Andrade, de 59, teria ajudado a esposa e o filho a cometer o crime. Ele foi preso em flagrante dentro do apartamento das vítimas. Todos os suspeitos são de Minas Gerais. Com relação à forma como esses homicídios foram praticados, tão somente depois dos laudos que a gente vai poder dar uma certeza, mas está entre a possibilidade deles terem dopado as vítimas de maneira exagerada e elas tenham tido uma overdose ou também que tenham asfixiado as vítimas. De qualquer maneira, eles se valeram do fato de que as vítimas já eram idosas e já eram pessoas bastante vulneráveis. A família também é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais pela morte de Renata Ferreira, de 50 anos, madrinha de Eduardo e cunhada de Luciene. Ela desapareceu em outubro do ano passado e a morte foi confirmada após a prisão dos suspeitos, que também confessaram o crime. Aqui em Goiânia, nós autuamos em flagrante o José Eterno, porém, já no alto de prisão em flagrante, a gente representou pela prisão preventiva tanto dele, quanto da Luciene, quanto também do Eduardo. E a Justiça Goiânia, de maneira muito rápida, já deferiu essas três prisões preventivas de modo que todos eles vão ficar vinculados aqui à Goiânia para responder por esse bárbaro crime. É um absurdo, um absurdo mesmo.